Que é fiel não se preocupa se tá de nave ou a pé Piranha é piranha e de fé é de fé Já as mercenárias só querem motor pro rolé Piranha é piranha e de fé é de fé As piranha é estuma de notas Já quer mergulhar na minha vida, mas calma, mulher de verdade Não liga pra grana e se valoriza Não precisa ter possante pra ganhar seu coração O que é gratificante é saber que ela vai até a difusão Virtude de poucas, mas quase tronos não são assim Me lembrei daquela moça que na antiga dizia só não pra mim E hoje minha vida está direcionando uma Hilux Depois vem de besteirinha postando perreco no seu Facebook Ela posta tipo assim, abre só eu que tô solteira A receita é fácil, só parado sem interesseira Procure mudar, tente se valorizar Que um dia você vai achar alguém que possa te amar Que é fiel não se preocupa se tá de nave ou a pé Piranha é piranha e de fé é de fé Já as mercenárias só querem motor pro rolé Piranha é piranha e de fé é de pé Que a fiel não se preocupa se tá de nave ou a pé Piranha é piranha e de fé é de fé Já as mercenárias só querem motor pro rolé Piranha é piranha e de fé é de pé Dos dois lados da moeda Percebi que o mundo tá virado Tu lembrar daquela época Que por ti eu só era esnobado Mas o jogo vira e agora que te esnoba sou eu Eu te quero mais na minha vida Segue seu caminho que eu sigo meu Pois é E agora tu escolhe Camisão tá aí pra tu adquirir Tu quer interesse na top Ou a verdadeira que te faz feliz Que a fiel não se preocupa se tá de nave ou a pé Piranha é piranha e de fé é de fé Já as mercenárias só querem motor pro rolé Piranha é piranha e de fé é de fé Mas a fiel não se preocupa se tá de nave ou a pé Pode crer Piranha é piranha e de fé é de fé Já as mercenárias só querem motor pro rolé Piranha é piranha e de fé é de fé Piranha é piranha e de fé é de fé Mandei só um saldo é foda Esse mano é monstrão ZikaFunk.net O terror da divulgação Tá ligado?